Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Café de Natal, onde a regência previda começa aqui. Aqui a gente está no Semitário de Araçá, só que é o seguinte, aqui. O pessoal aqui está bem preocupado, porque a movimentação aqui está grande, aqui no Semitário de Araçá. Eu estou aqui sozinho, a gente não pôde vir. Olha só, aquele anjo. Dá para vocês ver aí. Eu estou passando rápido que tem gente ali. A gente já passou por aqui. E eu e a Eredi, né? Então eu vim aqui fazer o passeio, mostrar para vocês aqui, ó. As coisas inusitadas que tem em um cemitério. Diferente? Não tem nada de diferente, simplesmente o nome está dizendo. Necrópole, uma cidade dos mortos. Sabe? É isso que eu vim fazer. Vim dar uma volta na cidade dos mortos. Certo? Aqui no Araçá, São Paulo, Brasil. Na Avenida Doutor Arnaldo. Certo? O quinto maior cemitério de São Paulo. Beleza, galera? Olha o sábio. Olha. Olha, ele já passou por aqui porque eu bati foto dessa estátua. Sabe, ó. É como se fosse a estátua do Angel's Cry, mas sem as asas. Ó. Não sei se quebraram. Né? Não sei se quebraram, se era assim mesmo. Porque o cemitério da Consolação tem bastante. Ó. Se vocês verem, o túmulo ali em cima, ali, ó. Esse. Parece que não. Eu creio que seja a tocha da Estatua de Liberdade, não é não? É aí que é muito louco. Cemitério do Araçá, São Paulo, Brasil. E a parte dali, gente, eu sei que a entrada fica logo ali atrás. Sabe? E tem bastante movimentação ali. Agora já... E a parte de lá está assim também. Aqui já não tem tanto. Entendeu? E o mausoléu fica ali para baixo ali. O mausoléu da polícia. Da PM. Da polícia militar. Porém, eu não consegui chegar até lá. Porque eu escutei bastante latido. Lati de cachorro grande. Sabe? Então, deve ter bastante cachorro ali embaixo. Sei lá. Não sei se a administração que soltou. Porque o negócio aqui está brabo. Entendeu? Ó. Tem mais um portão aqui. Mas ele também está fechado. A única entrada e saída que tem é a principal. Não tem jeito. E o cemitério do Araçá é grande. É. O mausoléu da polícia fica para lá, realmente. Mas para esse lado aqui, eu não estou lembrado. De andar, não. Esse túmulo aqui não tem nada, ó. Só tem a grama. Mas a grama está parada até. Olha aí. Está vendo? Não é esse aqui, tá, galera? Esse aqui é um ossário. Ó. Fica do lado de lá. Está nas costas desse aqui. Esse aqui é um. Esse aqui é outro. Beleza? Outro, está vendo? Ó. Mais um ossário. Está vendo? Porque o cemitério do Araçá, eu não procurei a história dele. Eu não procurei a história dele. Mas se eu não me engano, também ele é centenário, viu? Tomei um susto agora, mas tudo bem. Certo? Beleza? Tomei outro susto. Mais uma entrada fechada. É só ali atrás mesmo. Aqui eu estou andando pela lamida principal, que é aquilo que eu falei para vocês. Ele é muito grande esse cemitério. E tem muita gente. Então não tem como andar ali. Tem cachorros. Então não tem como andar ali inteiro, porque a minha intenção era essa mesmo. Eu estou passando aqui para mostrar para vocês, ó. E outra, como ele é o quinto maior cemitério de São Paulo, ele não tem iluminação, está vendo? Olha aí novamente, ó. Outra estátua, outra tocha ali, olha lá. Está vendo? Ó. Cadê elas? É aqui, ó. Beleza? E eu vi um anjo mesmo. É muito louco aqui também, ó. Ó. E vai chover, hein? Então o nosso passeio pela necrópole está acabando. Ossário. Olha uma coisa que eu não entendo. O que é que o ossário? Ele é no muro do cemitério. Não sei. Olha lá. Aquilo ali não é o tempo, não, tá? Isso aqui é o tempo, ó. Isso é o tempo. Aquilo não é o tempo. Olha. Ixi. Deve ser as partes mais antigas. Não tem datas. É um leão. Vendo aqui, ó. Um leão. Com a língua para fora. Olha esse. Tá vendo? Que deve ser os mais antigos. Eu creio que seja uma coisa óbvia. Porque está do lado da entrada do muro. Da entrada principal. Porque um cemitério que eu fui em Santo André. Da Vila Assunção. Da Vila Assunção. O primeiro finado é logo na porta. Que é o São Lourenço. O túmulo dele. Está aqui em cima. A história dele está lá embaixo. Beleza? Vocês vão acompanhar a história do São Lourenço aí de Santo André também. Aí vocês vão ver que o túmulo dele... Porque eu consegui filmar o túmulo dele. Eu acho que está como o primeiro túmulo do cemitério. Sabe? Aqui no short aqui em cima. Eu consegui mostrar para vocês o túmulo e o muro do cemitério. Para você ver a distância que é da entrada. Nossa! Alfa. Ômega. O princípio. E o fim. Grego novamente. Deixa eu ver o que horas são, galera. Eu sei a hora que o cemitério está fechando. 15 para as 4. Eu vou me retirar. É, não é tão antigo assim. Eu vou me retirar porque é o tanto que eu tenho que andar lá ainda. Tenho que voltar. Eu estou na principal. Estou do lado do muro. Entendeu? O cemitério do Araçá continua. E não tem como. Tem muitos... Hoje está cheio de empecilho para andar assim. Nunca vi tanto empecilho para andar no cemitério. Aqui eu acho que acabou o cemitério. Acho não. Acabou o cemitério. Ó. Está vendo? Acabou sim, né? Porque a continuação agora dele é lá para baixo. Aqui. Eu creio que não dá para ver para o lado de lá. Assim como o cemitério secreto que está aí embaixo. Que é um outro cemitério. Eu não lembro se é o Protestantes. Ou se é o Veneróvel Ordem Terceira do Carmo. Que ele está do lado da Consolação. Também ele tem um portão assim, ó. Aí embaixo vocês vão encontrar como cemitério secreto. Esse aqui. Eu acho que é da Nossa Senhora do Sacramento. Que eu e a Elidia. Eu e a Elidia tivemos que dar a volta inteira no cemitério do Araçá. E do Nossa Senhora do Sacramento. Para entrar aqui no Araçá. Porque Nossa Senhora do Sacramento também é fechado para o público. Tá? Mas eu creio que seja esse aqui, ó. E aqui o cemitério vai para lá, ó. A gente vai acabar descendo. Não tem saída para lá. Entendeu? Então a gente não vai descer. A gente vai voltar para a gente ver. E a gente vai sair. Porque a gente vai embora. Para não ficar dando trabalho para os meninos aqui. Porque eles estão na correria, mano. Beleza? Então agradeço aí. A todos vocês. É o Caveira de Metal. Com 327 inscritos. Se eu não me engano. Ou 328. A gente está subindo a milhão. E está legal aí o programa, hein. Continua assistindo aí. Tem mais cemitério para mostrar para vocês. Mais coisas inusitadas. Principalmente aqui nos shorts. Beleza, galera? Compartilha. Facebook. WhatsApp. Instagram. Aqui, ó. Daí tem que eu falar. O tanto que vocês vão compartilhar. Até eu chegar. Até eu chegar na saída. Olha lá, ó. Beleza? Total, então vamos continuar, hein. Até o próximo episódio. Valeu? Obrigado e abraço.